O Comitê Local de Sustentabilidade da Embrapa Clima Temperado abrange o controle de recursos e resíduos da unidade e o consumo consciente dos recursos naturais. No mês de junho, o grupo organizou atividades para garantir a conscientização dentro da instituição. Confira! O Junho Ambiental é um programa para a criação de estratégias de educação e sensibilização sobre a relação homem-natureza. O objetivo é orientar a comunidade interna da Embrapa sobre a importância da preservação do meio ambiente. As atividades dessa edição focaram na interferência humana no ecossistema local e na geração de resíduos e tentaram, então, inovar nas técnicas de inclusão. Dina Alessa, participante do Comitê Local de Sustentabilidade, explica o porquê. A cada dia a gente quer trazer coisas que atraiam mais colegas para a nossa visão, para a nossa visão do cuidado com o meio ambiente, para a nossa visão do quanto a gente precisa cuidar desse espaço, do quanto a gente precisa se apropriar de informações que estão aqui e que a grande maioria das pessoas, inclusive os nossos colegas da Embrapa, não conhecem. A caminhada ambiental foi planejada para apresentar as reservas legais que fazem parte do território da Embrapa e também as áreas de uso livre, com um percurso de mais de 4 quilômetros. O açude, por exemplo, sustenta atividades que não precisam de água tratada e a área do Projeto Quintais oferece variedades cultivadas de forma orgânica para o consumo dos funcionários. E junto da Secretaria de Qualidade Ambiental, a Embrapa realizou a ação Seja um Herói, Ajude a Salvar o Planeta, no Parque da Baronesa. A atividade ocorreu no Dia Mundial do Meio Ambiente, com crianças do ensino fundamental, que puderam pintar seu próprio super-herói e escolher um poder para salvar o meio ambiente. Estamos falando um pouquinho sobre a reutilização dos resíduos e a proteção dos nossos recursos naturais. E isso com as crianças. Então, com as crianças que já trazem isso para dentro das famílias e que acabam sendo multiplicadores dessa proposta. Outra atividade foi a palestra com o pessoal do Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre. O foco também esteve na importância desses animais para a manutenção do nosso ecossistema, o que já faz parte do trabalho diário do NURFES. Eu tento transformar na mente das pessoas e entender que, assim como a gente, eles também têm o direito de compartilhar aquele ecossistema. E que se a gente souber um pouquinho, tiver um pouquinho mais de informação a respeito deles, nós não vamos interferir tanto negativamente na vida deles, né? E eles também não vão nos atrapalhar, como muitas vezes a gente acha que eles atrapalham. Então, é uma questão de convivência. A programação também incluiu um brechó, em parceria com a Associação dos Amigos dos Animais Abandonados, a ONG A4, que trabalha de forma sustentável para ajudar o meio ambiente. A nossa preocupação realmente é em colocar os animais livres de problemas, né? Bem cuidados e manter o seu local totalmente higienizado, visando não contaminar o meio ambiente. Fazemos compostagem de fezes, compostagem dos corpos dos animais que chegam a óbito e vivemos de doações e de vendas dos nossos produtos. E temos também o brechó, que achamos fundamental realmente fazermos a reciclagem das roupas, para não ir para lixão, para o meio ambiente contaminar. Então, são roupas boas, maravilhosas, que podem ser reaproveitadas, que as pessoas podem realmente adaptar suas necessidades. Um preço barato também, para que seja adquirido e não seja descartado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto